Vou falar desse incêndio aqui, gente, que imagem, viu? Que imagem! O Leandro Piva conseguiu levantar o drone ontem pra mostrar do alto e dá pra ver o tamanho da destruição. Se você não conhece o Aparecidinho, o Aparecidinho é assim, você tá nessa Uelquinde, pros lados de cá você vai pro Primavera, pro Flores do Campo, pro outro lado você sai na Vista Bela. Antes de chegar na Vista Bela, do lado direito tem um São Jorge. São Jorge é um bairro simples. Em frente a São Jorge, onde tinha uma plantação, uma fazenda, as pessoas acabaram ocupando essa área. E transformaram nas suas moradias. O Aparecidinho hoje é gigante. Nós fizemos a nossa campanha de Natal lá e eu pude andar dentro do bairro lá. É um monte de barraco, a gente que mora assim de forma improvisada, porque não tem. O cara que não consegue pagar o aluguel, é gente que mora no improviso mesmo. Muitos barracos de madeira. E as pessoas lá, muitas trabalham com reciclagem. Ontem começou esse incêndio, olha, destruiu praticamente tudo. Que dó de ver essas cenas, hein, Laís? O pessoal teve muitos prejuízos lá. É assim, é gente que tem pouco e perdeu tudo. Exatamente, Parra. Inclusive, nós estivemos lá, né, gravando uma reportagem. Levamos lá a campanha de brinquedos para as crianças neste Natal. Então, aí chama mais atenção ainda, né? A gente sabe da dificuldade que essas pessoas já enfrentam, vivendo de forma improvisada. E, inclusive, né, a reciclagem é onde elas encontram um sustento. Muitas famílias dependem aí dessa coleta e dessa separação para garantir a comida da família. Então, assim, esse incêndio é uma combinação que acaba acontecendo nessa época do ano, né? Ali tem muitos materiais inflamáveis, é muito calor e também esse vento acaba contribuindo aí para esse fogo aumentar. A gente sabe do trabalho do corpo de bombeiros, né? Sempre bastante atento a esse tipo de situação. Eles trabalham bastante para conseguir acabar com todos os focos de incêndio. Bom, ontem o Pedro Marconi e o Eliandro Piva estiveram por lá, ouviram as pessoas que moram naquele local e dependem aí dessa coleta para poderem realmente sobreviver. E agora a gente traz detalhes na reportagem. Eu estava reciclando. Foi só no momento que meu marido falou, Daiane, corre! Foi eu sair de dentro da casa e explodir a casinha que eu estava. Foi tempo de eu correr. A fumaça escura e densa tomou conta do horizonte no céu de Londrina e chamou a atenção a quilômetros de distância. O foco do incêndio foi nos fundos do assentamento Aparecidinha, na zona norte de Londrina. As imagens aéreas flagraram a dimensão do estrago. As chamas consumiram rapidamente os materiais recicláveis e inflamáveis. O fogo também queimou parte de um carro e ameaçou as casas do entorno. Aqui são duas reciclagens, uma ao lado da outra. A todo instante é possível ouvir explosões. E a preocupação do corpo de bombeiros é evitar com que as chamas sejam levadas pelo vento e atinjam a vegetação e, na sequência, essa outra reciclagem. Desesperados, moradores foram tirando a madeira de perto das labaredas por conta própria, com medo do incêndio ficar ainda maior. A Adriana é dona de uma das reciclagens. O trabalho garantiu o sustento dela, do marido e dos quatro filhos pequenos. Até a Jéssica, que é a nossa patroa, na hora que ela viu o incêndio, ela ainda pensou nos funcionários. Ela pediu para tentar tirar os bags de materiais da gente, mas não deu tempo. Foi tudo. A suspeita de que o incêndio tenha começado após o fogo em uma plantação que fica em frente, ser levado pela ventania. Dor de tristeza, porque tudo que não é lutou, não é perdeu. Não é perdeu tudo. A esperança é em recomeçar o quanto antes e com a solidariedade das pessoas. Eu sou mãe de família, as meninas trabalham também, tem filhos pequenos para sustentar. Não, a gente tem uns para tirar, tem uns para pôr, né? Amei, né? E assim, são mulheres muros de arrimo da casa, você viu, né? Mulheres que sustentam com vários filhos, trabalhando com reciclagem. Os telefones estão na tela. Ontem, quando nós mostramos o Cidade Alerta, já tinha bastante doação. Pessoal ajudando, ligando, mandando WhatsApp. Então, tudo que você puder ajudar, sabe? Especialmente com comida, cesta básica, roupa. De repente, tem um fogão, uma geladeira, uma cama. Tudo que você puder ajudar, vai abençoar demais. Se não abençoar a Adriana ou a Daiane, vai abençoar o vizinho. Porque lá o povo é pobre, gente. Pobre de verdade. Pobre de verdade. Há uma previsão do município, já tem isso confirmado pela Coab, de fazer ali a estrutura, né? Eles estão legalizando essa área agora. Vão poder passar asfalto, porque hoje é tudo ligação clandestina de água, de esgoto. Nem esgoto não tem, né? De fiação elétrica. Vão fazer a regularização fundiária dessa área, para que os moradores possam ter um lugar para chamar de casa, né? Porque hoje, infelizmente, é tudo no improviso.